E aí? O de marco? Aí, cara! E eu fazendo o escanteio de laço E eu fazendo o pé, que é pé de pão Eu fazendo o pé de pão Eu cortei na calha e fui lá O caralho meteu o escanteio E aí ele vem daquela que se apareceu Ô, coloço de cabeça Ô, pariós! Eu vou fazer isso aqui, ó O pariós Ô, pariós Ei, pariós Ei, pariós O Zé Carlos O Zé Carlos trabalha aqui no escritório Você lembra, né? Que é irmão do Goiânia O Zé Carlos Era uma gozação que morava aqui Eu não preciso jogar progatinho com o homem novo Vai pegar com as ações Aí, rapaz Tendo um acima Um acima Colocou pro jogo No jogo 0x0, 0x0 Trinta minutos chegou Um acima me chamou Foi entrando uma falta Lá na Guercanto Cuidado que ele tem Aquele ali é sua Eu perdi a bola Pra fazer Que era o Pão Caribe Eu falei assim Foi de pensão comigo Foi de pensão comigo Foi de pensão comigo Foi de pensão do gol Se eu não queria fazer Se eu fizesse gol Eu vou lá e pegar Eu vou lá e pegar Eu vou pegar o chá Ó, vai pra você ver a caminho Aí, galera, né? Ele tá querendo correr a bola É um acima Vai no campo Com a zé Ai, menino É um acima